Música Eu sou só Eu sou por aqui Me dança Eu sou? Neste Ну velho Me dança será um Com licença Olá Eu sou? imy você já aleijou hoje vem Acaba. Quanto, vamos Yaku. Fato, you o bonita do dobre. O que você leva? O que você leva? O que você leva? Mas vamos trabalhar em casa. Vamos lá, vamos fazer isso. Oh! Não vai tomar chasse? Sim. Não vai? Não vai ter chasse? Sim. É um problema de... Oh! 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 Isso aqui sim... É uma caça que eu faço aqui Eu vou trocar uma minha, eu não vou pegar aqui. Eu não vou lá. Não vou colocar aqui! Se você quiser... Ok... Ok. Ok, ok? Não é carro. Apera e da carro nessa nessa... Vamos lá. 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 Vamos lá.